A tarde caiu no olho da janela, as pessoas passando Fico esperando e mirei na lembrança seu último beijo Eu nunca mais abri a porta desde que saí Eu nunca mais deixei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você, nesse vazio eu choro Eu choro, eu choro, eu choro A noite chega e traz a luz e seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser unido Se for preciso eu te espero mais 500 anos Por toda minha vida você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou me vendo, levando na raça, sigo meu destino Olha os braços da água com sede de amor, coração bonito Da mesma janela que eu tive partindo e que eu fiquei chorando Traito de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Traito de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Tô esperando Tô esperando